Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Venho aqui, mais uma vez, postar para vocês uma série de três vídeos que vão abordar o câncer coloretal, um dos mais frequentes tipos de câncer, tanto em homens quanto em mulheres. Neste primeiro vídeo, eu vou falar sobre as taxas de ocorrência, a epidemiologia do câncer coloretal e o seu diagnóstico no Brasil e no mundo. Muito obrigado! Cliquem no silinho, inscrevam-se no canal e vocês receberão semanalmente as atualizações dos novos vídeos. Muito obrigado! Um abraço! Olá, boa tarde, pessoal! É com imenso prazer que eu me apresento. Meu nome é Marco Oncensone de Ávila Lima, sou cirurgião do aparelho digestivo, atuo aqui na cidade de São Paulo há 20 anos e com grande prazer eu venho aqui hoje lhes apresentar uma aula que tentei montar da forma mais completa na fase profissional dos jovens colegas que estão se formando e vão se formar em medicina ou os jovens residentes sobre as neoplasias de cólon e reto. Então eu vou começar aqui nessa gravação que eu estou fazendo compartilhando a minha tela e iniciando a apresentação. Como eu havia dito, atuo aqui em São Paulo nesses últimos 20 anos, sou egresso da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e após a formação de cirurgia geral nessa mesma instituição fui-me para Strasbourg, na França, onde por dois anos e meio fui residente da cirurgia digestiva laparoscópica e volto ao Brasil, dei aula na faculdade de medicina em Campinas e vir para São Paulo foi uma decisão tomada em 2003, 2004 e o caminho para entrar no circuito foi voltar a ser residente, dessa vez de coloproctologia, sob a liderança do professor Dr. Raul Kutaiti, Marcelo Averbach, Paulo Correia e o falecido e saudoso professor Eduardo Caroni Filho, no Sírio-Libanês. A fisiologia do colom e do reto, ela às vezes é esquecida por nós. Foi interessante eu encontrar esse slide, inclusive, porque a máxima formar fezes a partir da absorção de água é a principal, mas uma das funções do intestino grosso. O intestino grosso, que tem por características, conforme o seu segmento, como lhes apresento aqui, a absorção de água, sim, mas a conversão bacteriana e a reabsorção de tirosina, o triptofano, a histidina, protetor cardíaco, e a fenilalanina, como uma das suas funções. E decorrente dessa reação química, a produção de gases. Dito isso, é importante lembrar, então, que o colom direito, o transverso, o colom esquerdo, o sigmorde, e o reto tem suas funções díspares. E devem ser entendidas para, no futuro, em pacientes onde há necessidade de a ressecção de algum desses segmentos, ou de todos os segmentos, você acompanhar, sobretudo, esse fator absortivo que acontece no colo transverso, começo do colom esquerdo, dessas quatro substâncias que lhes comentei. Ok? O câncer coloretal, e vamos chamá-lo de CCR a partir de agora, uma sinonímia, é extremamente prevalente no nosso país, no mundo. Corresponde a quase 150 mil casos novos entre homens e mulheres por ano. 85% desses tumores, eles vêm da clássica mutação do gene APC Carras e do gene P53, a degeneração da célula e a, vamos dizer, o início da oncogênese. 98% das vezes vai se tratar de o A.B. no carcinoma. 2% sarcomas, carcinoides, o GIST, os leio-sarcomas, que são bem raros. A localização mais frequente dos colons é o sigmoide, é a localização no colo sigmoide, sendo que o reto, ele é mais frequente nos cânceres coloretais. Ok? Na região sudeste, para ambos os sexos é o segundo mais frequente, e o terceiro mais frequente na região sul e centro-oeste para homens. Aqui tem uma distribuição, a mais recente em que vocês podem encontrar, feito pelo Instituto Nacional do Câncer, aqui no Brasil, que você tem aqui no mapa, uma vez que temos aqui um público nacional e talvez até internacional de colegas que estejam fazendo faculdade fora e que falam português, mas aqui você tem um mapa de distribuição por sexo e a incidência em cada um dos estados. Depois eu compartilho essa aula e vocês, com calma, vão poder ver como é essa distribuição do câncer coloretal, mas aqui vocês veem que para os homens ele fica em segundo lugar em comparação à próstata, que em primeiro vem, e para as mulheres, em segundo lugar, depois da mama, do câncer de mama. Os fatores de risco, então, para os alunos mais jovens, no início da graduação, ou até um lembrete para os sespanistas que vão prestar prova no final desse ano, para a residência. Os fatores de risco para o câncer coloretal, aí tem uma imagem para ficar impressa na retina de vocês, mas o clássico, obesidade, tabagismo, as doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite, causando 10 vezes mais chance de câncer coloretal, a doença de Crohn, 5 vezes mais chance. O histórico familiar, sem dúvida, pesado, sendo que parentes de primeiro grau com câncer coloretal, a chance daquela pessoa é de 2 a 3 vezes maior. Dois parentes de primeiro grau, a chance multiplica-se por 5 vezes mais incidência. A dieta pobre em fibras e rica em gorduras e carne vermelha é um outro fator de risco para o câncer coloretal. E as síndromes genéticas. Aí uma raridade um pouquinho menor a incidência, mas muito frequente nos colegas que vão seguir a cirurgia do aparelho digestivo, a coloproctologia. Basicamente, a carcinogênese, o início do câncer, ele tem duas vidas. A formação dos adenomas e a degeneração destes, com a perda da proteção, a supressão do gene APC, que leva à proliferação celular, e a estabilidade de microsatélites, a chamada estabilidade de microsatélites. São lesões no DNA e perde-se, então, esses genes mantenedores da estrutura reguladora. Então, o crescimento começa a se tornar anárquico e em grande quantidade. Aqui é um esquema onde você tem a mucosa, submucosa, muscular própria, normais, as agressões, as anormalidades, as mutações proto-oncogênicas. Aqueles fatores de risco que eu lhes pontuei anteriormente estão atuando aí nessa mucosa. E aí você tem essa alteração do gene P53, do Carras, e instala-se, talvez, a instabilidade de microsatélites em alguns pacientes, sem contar no componente genético. Essas mutações vão levar às alterações macroscópicas. Aqui é o mesmo esquema, um pouquinho diferente, na verdade, mas ele comenta pontualmente sobre o que eu falei do gene APC e do Carras, causando essa proliferação celular desmedida, câncer, aneoplasia, e os graus de invasão que isso vai acontecendo no decorrer do tempo de crescimento. A gente comenta que, normalmente, um tumor, ele cresce, de colo reto, ele cresce um centímetro ao ano. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia de quando você faz um diagnóstico de um tumor de três, quatro centímetros, ele tem três ou quatro anos de idade. Isso é fácil de imaginar, sabendo que começa com uma ponta de lapiseira, milimétrica, proliferação celular, até atingir um, dois, três centímetros, isso demanda um tempo. Aqui é um resumo das síndromes genéticas. Não tem a ver com parentesco no Carras, no P53, na instabilidade de microsatélites. Tem a ver com alterações genéticas familiares, as mais conhecidas, a síndrome de Lynch e a polipose adenomatosa familiar. São as mais frequentes, quase que todo colega coloproctologista ou cirurgião oncológico, como o nosso, vai ter uma, duas ou três famílias dessas que vão sempre estar, vamos dizer, no dia a dia das nossas consultas, das nossas cirurgias. As mais frequentes, então, como eu lhes disse, é a síndrome Lynch, a síndrome FAP, a polipose familiar adenomatosa. Tem a FAP atenuada, tem a MUT, tem os pólipos amartomatosos, e aqui ao lado, nessa tabela, o gene mutado. E a Putz-Jäger e a Gardner, síndrome de Gardner também, é muito frequente. A polipose juvenil é bem rara, mas é só um lembrete, uma pincelada, sobretudo para quem, como eu disse, vai prestar prova. É importante saber, ter em mente, que existem essas síndromes de câncer coloretal hereditários. As síndromes familiares, elas correspondem, talvez, a somatória das síndromes, que são raras, corresponde a 20% dos casos, menos, talvez. Local de ocorrência do câncer coloretal. Frequência maior, como havíamos dito, é o cólon sigmoide, com 55% das lesões. Em segundo lugar, seco e cólon ascendente. E ali, brigando pelo terceiro lugar, o transverso e o cólon descendente. Foi o começo do cólon esquerdo. À direita, as lesões são mais polipoides, e no cólon esquerdo, as lesões são mais anulares, mais constrictivas. Ok? Essas são as características, então, de seco ascendente, descendente sigmoide. Legenda por Sônia Ruberti